As elevações são mundialmente e historicamente reconhecidas como um dos melhores exercícios para costas, se não o melhor. É um dos primeiros exercícios que a maioria de nós começa a fazer porque parece um exercício mesmo simples. É só pendurar na barra e levantarmos. Se conseguimos fazer, tudo bem. Se não conseguimos, treinamos até conseguirmos. No entanto, este é um exercício que também requer muito saber e muita técnica. E uma grande parte das pessoas fazem este exercício de forma errada. Por isso hoje vou-vos mostrar como fazer este exercício e vou-vos dar algumas dicas de como é que podem aumentar o número de repetições que fazem ao longo do tempo. Então, para a parte de como fazer o exercício, eu vou recorrer a um vídeo que fiz há um ano com um tutorial dos 6 melhores exercícios de costas. Provavelmente o exercício rei, para treinar costas no geral e dorsal em particular, vocês aqui têm várias opções no que toca às pegas. Uma pega pronada, com a palma da mão virada para fora, isto é, pull-up clássica e é a posição que menos envolve o bíceps e o antebraço. Logo, a que melhor ativa a dorsal. Tem a pega neutra, com a palma das mãos viradas uma para a outra. Aqui já trabalha um pouquinho mais o antebraço, o bíceps e o brachial. E tem ainda uma posição supinada. Palma das mãos viradas para o nosso corpo, chamado shin-up, que envolve ainda mais o bíceps. Todas elas são opções incríveis para as costas e podem ser usadas para variar no treino. As duas últimas podem ainda ser uma ótima opção para quem ainda não consegue fazer pull-ups clássicas, porque geralmente são mais fáceis. Outras táticas para iniciantes que não consigam fazer pull-ups é usar um elástico, uma máquina própria para pull-ups ou saltar e fazer a parte excêntrica ou deixar cair do movimento. No que toca a largura da pega, o ideal parece ser um pouco mais aberta do que a largura dos ombros. Uma pega muito aberta ou uma pega muito fechada já causa menos ativação na dorsal e torna o exercício mais difícil. Uma dica geral para estes movimentos é para iniciarem o movimento com uma retração escapular. Mantenham o peito para fora. Contraiam os glúteos e imaginem que estão a fazer a força com os cotovelos e que o objetivo é de certo modo tocar com os cotovelos um no outro atrás das costas. Claro que isso é impossível. Experimentem também fazer uma pega com os dedos todos por cima da barra. Pessoalmente esta é a minha pega preferida para muitos exercícios de costas. Como podem ver é preciso muito mais do que simplesmente pendurarmos numa barra e tentarmos levantarmos. Há muita coisa importante no que toca às elevações e os erros mais comuns que eu vejo as pessoas a fazerem é, em primeiro lugar, dobrar as costas na parte de cima. Quando se puxam acabam por fazer isto, dobrar as costas aqui e não. O movimento tem que ser assim e as costas têm que ficar sempre para baixo. A escápula tem que acabar para baixo. Depois, outro erro muito comum e a história a gente sabe é usar o balanço do corpo para nos levantarmos. Enquanto isto pode ser válido no crossfit ou quando estão simplesmente a tentar fazer o maior número possível de elevações, no que toca alguém de massa muscular, se calhar é melhor focarem-se e tentarem usar apenas as costas e, obviamente, os braços para se puxarem para cima. Vão fazer menos repetições, mas vão ser repetições que vão valer mais a pena. Depois, outro erro muito comum que eu vejo é não usarem a amplitude total do movimento, fazerem apenas meia repetição. Quer seja não esticarem quando estão no fundo, quer seja quando vão acima, não passam com a barra do queixo. E para ativar completamente a dorsal não é preciso que a barra passe daqui para baixo. Se calhar até o nariz já chega, dependendo também dos braços das pessoas e tudo isso, a anatomia de cada um. Por isso, não pensem que têm que ir até lá acima para a barra ficar aqui. Também é um erro muito comum que muita gente faz. Não têm para ativar a dorsal. Têm que ficar à volta daqui para a maioria das pessoas. E em baixo, já sabem, têm que esticar completamente para dar um alongamento ao músculo e só depois começar o movimento. Ok, e o último erro comum que eu costumo ver é fazerem barras e acabarem em baixo assim. Quando vocês estão em baixo, por uma questão de segurança dos vossos ombros, vocês nunca deveriam conseguir tocar com as orelhas no ombro. Ou seja, se estiverem com a escapula retraída, a escapula, em vez de estar assim para baixo, continua a ser um aumento completo, continuam a ter aqui o alongamento. Mas a escapula está para baixo e não conseguem nem tocar só se do braço aí mais o pescoço é que tocariam com as orelhas nos ombros. Porquê? Quando vocês estão aqui assim, estão a aumentar o risco de lesão no ombro. Isto foi algo que eu aprendi depois da minha lesão no ombro. Então agora eu faço em barras e quando acabo em baixo, acabo assim, em vez de acabar assim. Ok, e depois dos erros comuns, vamos então a algumas dicas que vocês podem usar para fazerem mais elevações. E a primeira dica que eu tenho para vos dar é para fazerem também pulldowns. Pulldowns, na máquina, é um exercício que imita um pouco as elevações. Aliás, em termos de ativação da dorsal é semelhante, é um exercício semelhante, os estudos mostram que é semelhante. Por isso, caso não consigam fazer muitas elevações ou mesmo se conseguirem fazer muitas elevações, este pode ser um excelente exercício acessório que pode fazer com que vocês consigam aumentar o vosso número de elevações. Por exemplo, num treino, podem começar o treino por elevações, que é o mais difícil, depois fazem uma remada, que é um exercício já horizontal em vez de vertical, e depois fazem o pulldown. Ou até podem programar o vosso treino, de certo modo, em que num dos treinos fazem elevações, num dos treinos fazem pulldown. Então o pulldown é um ótimo exercício acessório. Depois, outro ótimo exercício acessório, e eu nunca ouvi ninguém dizer isto, mas eu sinto que para mim é ótimo, é o press de ombros. Parece um bocadinho descabido, porque nós estamos a fazer um press de ombros, a treinar ombros e não necessariamente a dorsal e costas. No entanto, eu sinto que o press de ombros com barra, o overhead press, melhora imenso a minha performance nas elevações. Isto foi algo que eu notei aqui há uns anos, quando nas semanas em que eu fazia mais press de ombros, eu conseguia fazer mais elevações. E eu nunca percebia porquê. Mas realmente faz sentido, faz sentido porque muitos dos mesmos músculos até estão envolvidos, nem que seja como músculos estabilizadores, aqui nas costas. E para mim era mais uma questão de mobilidade. Quando eu faço mais press de ombros e habituo mais o meu corpo a estar nesta posição, a segurar peso aqui em cima, quando eu vou fazer o contrário, vou ser empurrar, faço o puxar, tudo aqui atrás flui melhor, sinto uma mobilidade muito melhor, por isso é boa ideia fazerem também press de ombros. Depois, outra dica que eu também já falei aqui, vocês devem começar o movimento com uma retração da escápula, super, super importante, a maioria das pessoas não faz isto. Façam a retração da escápula, não só vos vai proteger contra lesões, como vai ativar ainda mais as vossas costas. Depois, outro erro muito comum que eu também vejo, é puxarem as pernas demasiado para trás ou demasiado para a frente. Isto aqui vai mudar o vosso centro de gravidade e pode tornar o exercício mais difícil, porque vão ficar com uma carga, normalmente quando metem os pés para trás, vão ficar com uma carga a puxar-vos para trás, que não teriam se estivessem totalmente retos. Tentem procurar uma barra onde fiquem totalmente pendurados. Ok, e por último lugar, a melhor forma de ficar melhor em qualquer exercício é através da frequência de treino. Se querem ficar melhor nas elevações, se querem desenvolver as vossas costas, não façam elevações apenas uma vez por semana. Façam duas ou até três vezes por semana. Nós já sabemos que para atletas naturais, treinar duas vezes por semana ou três vezes por semana o músculo é melhor do que treinar apenas uma. Pessoalmente eu faço elevações duas vezes por semana. No início do meu treino de costas, costumo fazer entre 50 a 100 elevações. E vou alternando um bocadinho. Às vezes faço com a pega assim, depois faço com a pega assim, depois faço com a pega neutra. Vão variando entre todos os tipos de pega. São todos ótimos para as costas. E divirtam-se. Foi a subir. Espero que tenham gostado. Se gostas dos meus vídeos, se tiram valor dos meus vídeos, considerem apoiar-me no Patreon. Tenho acesso a muitos benefícios exclusivos, como post, um e-book, chamada Skype comigo, tudo isso. E estão a tornar o meu trabalho possível. Gosto de vídeos, gostado de vídeos, soube-se no canal, sempre deixo de vídeos. E um beijo. Muito obrigado. Tchau.